E aí galera, beleza? Ah tá, mano, estou começando mais um vídeo aqui no canal. A gente vai dar certeza que eu quero mostrar uma testemunha que está lá no galpão, tá galera? E ela vai... A gente vai ligar... A gente vai dar certeza que não está galera? E eu estou com essa save que eu baixei. Não está funcionando a turbo e nem a injeção. E aí... O... O... O que está... O que ficou essas coisas montadas do save que eu botei. O que é paixão? O que é que eu estou com essa galera? A gente vai estar com essa grande mod aqui. O que é que eu estou com essa save? A galera que utiliza mod aqui, só que os três... Esses mods aqui, obviamente de... Dinheiro, essas coisas... Não cabe mais não. O que é que eu estou com essa save? O que eu estou com essa save? A galera que utiliza mod aqui, só que são... Esses mods aqui obviamente de... Dinheiro, essas coisas. Não cabe mais não. É, eu vim tentando instalar, eu não tava tentando, eu dei um jeito aqui pra fazer ele funcionar, ele não tava funcionando, eu não fiz ele funcionar. É, sabe eu que não sei se eu vi já tô mais, tô mais tentando, tô mais tentando, tô do rústico né galera, eu entendi de novo. É, deixa eu ver aqui. É, deixa eu ver aqui. É, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. 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 Vamos lá.